Uma oração para Arcanjo Miguel, oração poderosa para fazer diante de qualquer problema, qualquer situação que está doendo o seu coração. Glorioso Arcanjo Miguel, do mal libertai, do inimigo livrai-me, das tempestades protegei-me, das perseguições salvai-me. Ó Arcanjo Miguel, pelo poder que te foi concedido, seja para mim o guerreiro valente e me conduza sempre pelo caminho da paz. Gratidão. Gostou? Comenta aqui comigo então.